E aí, alunos, como vocês estão? Estou de volta, morrendo de saudade de vocês e muito feliz por ver os resultados das nossas atividades através de vídeos, fotos que vocês estão nos enviando. Eu sou a Tia Márcia, da oficina de culinária aqui do Projeto Ama. Vamos para a nossa quarta aula e para hoje preparamos um suco refrescante de maracujá e couve. Vamos fazer? Para a atividade de hoje, vamos precisar de duas folhas de couve picada, polpa de dois maracujás, uma xícara de açúcar e dois litros de água gelada. Coloque no liquidificador as folhas da couve, a polpa do maracujá e um pouco de água e bata bem. Depois de batido, passe essa mistura na peneira e em seguida volte a metade da mistura no liquidificador e adicione o açúcar. Bata novamente para misturar. Transfira para uma jarra e sirva a seguir. Gostaram? Espero que sim! Não se esqueça de curtir a nossa aula e assistir as próximas aulas que virão. Até a próxima! E eu ficarei aqui experimentando o meu suco porque está uma delícia! Tchau!